Olá, boa noite. A gente abre esta edição com uma notícia que vai interessar principalmente as pessoas que têm direito aos saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se você nasceu em setembro, outubro ou novembro, atenção. A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário para o início da retirada do dinheiro. A data para o início dos saques, prevista em 16 de junho, foi remarcada para o próximo sábado, dia 10 de junho. Duas mil e quinze agências vão abrir das nove horas da manhã às três da tarde, no sábado mesmo, para atender os beneficiários. Já nos dias 12, 13 e 14 de junho, as agências vão abrir duas horas mais cedo do que o habitual. A antecipação, segundo a Caixa, se deve à proximidade da data prevista inicialmente ao feriado de Corpus Christi. Com a nova fase de pagamentos, a expectativa é já superar os 30 bilhões liberados das contas inativas. O saque para beneficiários nascidos em dezembro está prevista para 14 de julho. Até lá, trabalhadores nascidos nos outros meses também poderão solicitar o pagamento.